Olha, a Prefeitura de Goiânia estuda medidas para melhorar o fluxo de atendimento nas unidades de saúde e evitar confusões, como aconteceu na região do entorno, você se lembra, onde uma médica foi agredida porque o paciente queria um teste de Covid, queria o atendimento imediato e por aí vai. Para saber o que vai ser feito para agilizar o serviço e melhorar a segurança dos profissionais, nós vamos conversar agora então com o profissional, com o secretário, perdão, de saúde do município aqui de Goiânia, que é o Durval Pedroso, e está ao vivo conosco, vai entrar com o videochamada aqui. Secretário, bom dia, obrigada por atender aqui essa nossa videochamada. A gente viu que aquele caso que aconteceu no entorno gerou uma repercussão muito grande, a médica ficou ferida, teve consequências, teve sequelas inclusive do que aconteceu e aí isso leva um pouco de insegurança para o profissional da saúde, porque a gente sabe que sempre há aquela explosão daquelas pessoas que às vezes estão irritadas e querem esse atendimento imediato. O que pode ser feito para garantir a segurança desse profissional, secretário? Bom dia, Magalhães, bom dia para os espectadores da Rede Record. Realmente, o mundo é o momento que vivemos hoje, as pessoas estão muito ansiosas, o nível de estresse é muito grande, nós precisamos entender que são seres humanos que atendem a outros seres humanos. Nós passamos por um momento de dificuldade, de uma intensa solicitação dos profissionais de saúde durante a pandemia, o pico da pandemia aqui no ano passado, temos nesse momento problemas maiores, com surto de gripe e com também dengue no nosso município, ou seja, são várias situações que vêm a corroborar com o aumento do número de doenças. O que a Prefeitura, o que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito? Ampliar a assistência, ampliar a capacidade de atendimento. Nós temos que entender que esses profissionais também estão sob estresse, esses profissionais também estão sendo afastados por condições de infecção por Covid ou alguma outra condição de saúde. São atendimentos que quase triplicaram de dezembro para janeiro. Hoje nós estamos atendendo mais de 25 mil pessoas, em média, por semana, nas unidades de saúde. Então, esse grande quantitativo, às vezes, gera a necessidade, sim, de espera e as pessoas precisam entender isso. Ô, secretário, a gente tem muitos registros de casos aqui, mais especificamente falando sobre a capital, né? De casos, assim, de agressões, não necessariamente físicas, mas também verbais a profissionais da saúde? É importante entender que a agressão, ela começa ali desde o atendente, quando a pessoa manifesta alguma condição, alguma situação de ira, de raiva, de descontentamento. Ela inicia, seria com o atendente, estende-se aos outros profissionais da unidade e chega a culminar ali no atendimento, seja na triagem multiprofissional, na triagem de armagem ou mesmo no atendimento médio. É importante destacar que a Secretaria de Saúde, ela já está implementando um projeto em que haverão câmeras de monitorização 24 horas por dia em todas essas unidades de urgência. Essas câmeras estarão perligadas no sistema de segurança da Guarda Civil Metropolitana, existirão também botões de pânico nessas unidades, mas o mais importante do que só a questão da fiscalização é justamente a conscientização das pessoas. As pessoas entenderem que aquelas pessoas que são classificadas com ficha verde, por exemplo, são pessoas que não oferecem risco de vida ali, elas precisam aguardar um pouco mais que existem atendimentos prioritários a serem realizados por risco de vida ou maiores complicações do que aquelas pessoas naquele momento. É, o bom senso que existe em qualquer situação, né, secretário? A gente sabe que sempre a gente tem que dar prioridade para aquela pessoa que está com risco de vida, com atendimento mais urgente. Se fosse essa pessoa ali que está, por exemplo, do risco verde ali, que estivesse com aquele risco maior, ela com certeza ia querer prioridade, então é se colocar no lugar do próximo, ter um pouco mais de empatia. Agora, secretário, tem uma situação também que acaba irritando um pouco os pacientes, mas que a gente sabe que também dificulta um pouco o trabalho, que é a estrutura das unidades de saúde. Muitas delas já estão com uma estrutura terrível, caindo aos pedaços, inclusive a gente mostrou na semana passada, depois daquela forte chuva que caiu aqui na capital, uma das chuvas, o CAIS da Vila Nova estava chovendo mais dentro do que fora. A gente sabe que esse é um problema antigo, de gestão passada, há um planejamento, porque eu acredito que todos os CAIS de Goiânia precisam de uma reforma para oferecer até para os profissionais da saúde uma melhor condição de trabalho, né? Com certeza, a estrutura das unidades são estruturas antigas que ficaram por longos períodos sem manutenção preventiva e que hoje necessitam de manutenção corretiva, reformas e adaptações. Todas as unidades praticamente oferecem necessidades de reparos hidráulicos, sanitários, elétricos, em todos os sentidos. Para isso, nós já fizemos a preparação, a adesão a uma ata que contratará uma empresa para garantir a reforma e a correção desses problemas de imediato. Estamos também, em breve, fazendo a licitação para a contratação de uma empresa que faça, em regime de plantão, 24 horas, interruptos e contínuos, a assistência preventiva e corretiva e emergencial de todas as unidades. A programação é que inicie-se o reparo das unidades 24 horas e que, paralelamente, também vá se reformando e estruturando outros prédios, como o prédio da vigilância sanitária e algumas unidades da Secretaria de Saúde que necessitam de reparos urgentes. Então, essa ação, ela já é uma ação programada, ela já tem provisionamento financeiro para que ocorra e existe também já um provisionamento temporal de execução. Não adianta falar que serão reformadas todas as unidades este ano, porque não é possível, pelo quantitativo de unidades. Então, esse cronograma pega, primeiramente, as unidades mais críticas, pega as unidades 24 horas e vai estendendo-se até as outras demais unidades. Ok, secretário, só aproveitando que eu estou com o senhor aqui, a oportunidade, para a gente saber, no geral, como é que está o nosso cenário em relação à vacinação de Covid, de adultos, contra Covid, de adultos e crianças e qual que é o nosso cenário em Goiânia de casos hoje de internação? Nós vivemos, assim como todo o país, uma ascendência na taxa de positividade de contaminados. Temos um reflexo muito menor de internação hospitalar, que já observamos ali nas outras ondas, mas essa internação hospitalar ali não acontece. Acontece também a internação por casos de influenza, de gripe, que é uma síndrome respiratória que muito se assemelha à Covid nesse momento. Então, o que nós temos é a necessidade de abertura de leitos, que foram ali já sendo convertidos para atender a população nas demais patologias que se faziam necessárias e também agora ter todos os cuidados sanitários reforçados e ampliar cada vez mais a vacinação. Nós temos números, os stations são extremamente otimistas, Goiânia já tem uma grande quantitativa da população vacinada com a segunda dose e agora também já ultrapassa mais de 40 mil pessoas que foram vacinadas somente naquela ação que fazemos diariamente com as vans. Então, oferecer a vacina em todos os pontos de salas de vacina, oferecer a vacina na van e agora estar vacinando as crianças também, essa é a melhor estratégia que nós temos para combater essa doença. Graças a Deus, a gente está no caminho para acabar, se Deus quiser, mas para isso a gente depende da colaboração da população. Obrigada, secretário, pela participação aqui conosco, bom trabalho para vocês. Eu que agradeço e hoje, só para informação, nós temos duas tendas de testagem acontecendo em Goiânia, o Cepal da Vila Bajá, na quadra coberta da Praça A, e o Drive está na paróquia São Miguel Arcângel. Esses são pontos de testagem. A van vai estar circulando pela região do Distrito Leste, ali no supermercado Varão, nas imediações do supermercado Varão. Então, existe teste, existe vacina, essa é a responsabilidade do poder público com a população de Goiânia. O poder público faz a parte dele, a população tem que fazer a sua parte também. Obrigada, secretário, pelas informações mais uma vez. Secretário de Saúde, então, ao vivo conosco aqui para trazer as informações a respeito do que está sendo feito das medidas que estão sendo tomadas para levar mais segurança aos profissionais da saúde. Também trazendo um pouquinho das informações, vocês viram ele falando de que há um cronograma logo após um processo de licitação para reformar as unidades de saúde aqui de Goiânia, e também trazendo as informações de testagem e de van da vacinação que está por aí, para levar a vacina para todo mundo, para facilitar a sua vida. Não tem desculpa.